Meio dia e dezesseis, com prazer eu recebo a doutora Giane Barros. Há muito tempo eu venho tentando trazer aqui. Doutora Giane, boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber no Linha Dura. O prazer é todo meu. É, eu a trouxe hoje pela manhã no programa Manhã Vitoriosa da Rádio e a nossa perspectiva era ficarmos no ar pelo menos por trinta minutos conversando com os nossos ouvintes. Nós ficamos por uma hora e o que ficou de gente sem ser atendida? Fantástico demais da conta. Afinal de contas, quem é que não sente dor hoje, né? Impossível, né? Impossível. Só de viver nós já sentimos dor. É verdade, não dói pouco não. No Brasil dói muito. Me diz uma coisa, doutora Giane. Quem procura hoje pelo serviço de fisioterapia? São idosos, são jovens, crianças ou não tem faixa etária? Não, não tem faixa etária. Idosos por causa de fratura ou patologias neurológicas, né? Correto. E jovens, jogador de futebol? Deixa eu te contar um negócio aqui, eu tenho uma turma assim. Caminhada. Eu tenho uma turma, Maninho, Eric, vivem e mexem, estão com um atestado de cinco dias. Aí não é de um dia, não é de cinco. Não é não, Maninho? Ah tá, disse que ah tá lá. Resultado, eu vejo uma coisa que é muito corriqueira e as pessoas comentam frequentemente. Vão acordar de manhã, aliás, acordam de manhã e quando vão sair da cama, dá aquela torção e o pescoço trave e a pessoa fica uma semana só com aquele colete cervical e passando pulmada anti-inflamatória. Por que isso acontece com tanta frequência com as pessoas? É porque assim, na hora de levantar a gente tem que ter uma postura, né? E a pessoa às vezes levanta bruscamente. Sim. É onde o músculo fica tensionado. Ok. Então, precisa fazer alongamento, levantar devagar, começar a colocar o corpo em movimento, não de uma vez. Correto. Alongamento faz bom pra... é bom pra tudo? Tudo. O alongamento, ele dá agilidade pra aquecer o músculo. Olha, acreditem vocês de casa, eu e doutora Giane, nós conseguimos transmitir pra os nossos ouvintes na rádio, é como é que se faz o alongamento correto. Você acredita que as pessoas visualizaram? Agora, vamos mostrar pela televisão? Vamos. Então, vamos lá. Primeiro alongamento. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Derrubamos todo mundo no estúdio. Cortou a cabeça de todo mundo. É, isso aqui é bom pra às vezes vocês ficam espertos. Tá. Vamos fazer isso aqui. Olha só. Primeiro alongamento dos braços. Você vai esticar o braço, né? Ou direito ou esquerdo. Estica tudinho a parte extensora, entendeu? Aí você vai puxar a mão, o punho pra trás e vai contar de 20 a 30 segundos. Ok. Esse é um tipo de alongamento. Isso. Depois faz no outro braço. A mesma coisa. Olha só como é que é bacana. O braço é bem estendido. Isso. A mão curvada pra baixo e puxa. Tem que ser na altura do ombro. Sim. Nada de fazer isso aqui. Ok. Entendeu? Depois, ao contrário. Vai tentar puxar todos os dedos com outro braço e tenta esticar tudo. Gente, eu sentia esse músculo aqui, correto? E esse aqui posterior e aqui por cima. É tremendo. Tremendo. E aquele pra, 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 pra o pescoço, pra essa região cervical? Pode puxar aqui lá pra cima. Olha que bacana. Puxar pro céu. Sim. E contar até de 20 a 30 segundos. Ok. Pra baixo. Sim. Nada de fazer essa postura. Ok. É só a cabeça. Só a cabeça. Show. Um lado. Sim. E pro outro. Quantos segundos aproximadamente? De 20 a 30. De 20 a 30. Ah, filha. Pode fazer esse. Esse aqui é fantástico, gente. Dá uma dor na altura do ombro. O pescoço ao contrário. Correto. Repete o movimento. Perfeitamente. E tem a parte posterior, né? A parte posterior que tá das pernas. Aham. O das pernas, qual que é um bacana? Pode fazer isso aqui. Aff, credo. Se eu tentar fazer... Gente, capta o barulho da minha coluna. Se captar o barulho da minha coluna, faz crack. Eu estou crocante. Bom demais. O outro é esse. Olha que fantástico. Tudo... Esses são exercícios de alongamento. Isso. Sim. Correto. É o do saci perere. Esse aqui é conhecidíssimo. Né? Ok. Pode fazer a parte interna de coxa. Olha que bacana. Sim. Isso vai evitar com que a pessoa não sinta dores, por exemplo, excessivas durante a caminhada. Tá. Vamos sentar agora. Doutora Gianni, tem uma questão que é muito recorrente. E eu vejo muito amigos meus que estão voltando pra academia depois de seis meses que ficaram fora um ano. Já passam na farmácia e compram indiscriminadamente. Tudo que é flex, dor flex, rela flex, dá na dor, bota na mochila e vai pra academia. Toma um comprimido antes, um comprimido depois. Isso é legal? Não, não. Isso aí vai ser relaxante muscular, né? Toma. Mas não é legal. Você tem que fazer mesmo alongamento e começar de forma gradativa, né? Devagar. Ok. Não pegar peso, principalmente quem for sedentário, né? E começando aos poucos. Lá também dá uma instrução. O instrutor, educador físico deve orientar. Perfeitamente. Ligou agora um telespectador, não participou ao vivo, mas disse o seguinte. Quando ele vai fazer o alongamento, os ossos estralam. Tipo assim, quando ele faz esse alongamento, ele estrala os ombros, as juntas. Isso é norma? Isso é indicação que ele tá com problema? Não, assim, é normal. Às vezes é porque não tá acostumado, né? Aí conforme vai fazendo, vai melhorando. Correto. Olha, você de casa que tá com problema, tá sentindo uma dor na coluna, uma dor na perna quando você anda, a perna tá puxando, como muitas pessoas dizem. Você quer se esclarecer? 3, 2, 9, 2, 58, 35. 3, 2, 9, 2, 58, 02. Você vai participar ao vivo do Linha Dura e conversar diretamente com a doutora Giane. Enquanto as pessoas ligam, eu quero tirar uma outra dúvida. Em relação à caminhada, por exemplo. Eu faço muita caminhada no Parque do Sabiá. E eu vejo muitos casais caminhando, como eu caminho com a minha esposa. Só que caminham de mãos dadas. Isso é legal ou vai causar algum problema aí? Não, não é legal. A gente tem que caminhar sozinho. Porque você, o braço tem que movimentar, conforme fazer o movimento da caminhada. Então, se você segura a mão, você não tá deixando o braço trabalhar. É um conjunto, é o todo, né? O braço, o ombro, o pescoço. Então, tem que estar em posição reta, olhando pra frente, os ombros pra trás, sem tensionar a musculatura. E os braços fazendo o movimento das pernas. Correto. Se você tá andando com o braço direito, vai ser, vai tá a perna esquerda. Perfeitamente, que é esse movimento aqui. Não andar em bloco. Perfeitamente. Tá, tem uma participação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem falamos e de onde? Oi. Falamos com quem e de onde? É a Joana. Ô, Luana, prazer falar contigo. Joana. Ah, Joana. Eu sou do Bairro Brasil. Obrigado. Bairro Brasil. Abraço pra vocês do Brasil. Joana, qual que é a dúvida? Você também. Pergunta pra Giane. É, eu queria saber, perguntar pra doutora, síndrome do turno do carpo. Por que que? O que, como que faz pra parar de dar dormência e dar choque nos cotovelos? Então, tem a fisioterapia, né, que ela vai aliviar o síndrome do turno do carpo. É um movimento repetitivo. É aquele que a gente vê muitas pessoas com aquela, tipo uma munhequeira e também pegando os dedos? Isso. Entendi. Aí, se não resolver, é caso cirúrgico mesmo. Ah, claro. Então, assim, tem que passar pra ela a fisioterapia, pelo diagnóstico, o tratamento, pra ver o quadro clínico. Ela costuma dar, um dos sintomas é a dormência, né? Perfeitamente. Mas, tem medidas analgésicas, que é a fisioterapia, alongamento e tem que tentar antes de uma cirurgia, né? O tratamento é fisioterapia, não tem jeito. Mais uma participação? Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem falamos e de onde? Mariana Monte Alegre. Ô, Mariana, obrigado pela tua presença aqui ao vivo no Linha Dura. Abraço pra todos vocês de Monte Alegre. Tá com problema de saúde aí? Conta pra doutora Giane. Boa tarde. Eu que agradeço. Doutora, é o seguinte, desde criança eu sempre tive esse problema. Eu ando descalço, as minhas juntas dos dedos dos pés estralam todos. O que que acontece? Então, você precisa, a musculatura tá fraca, né? Então, precisa fortalecer esses músculos da parte do pé, entendeu? É, tem fisioterapia pra tá te mostrando... A fisioterapia vai tá te mostrando os exercícios específicos pra isso. É falta de fortalecimento muscular. É fraqueza muscular. Fraqueza muscular. É, eu tive um acidente de moto há seis meses e eu tive rompimento de ligamento do ombro. E resultado, eu fazendo fisioterapia, fazendo fisioterapia. Até hoje eu tô fazendo fisioterapia. E através da fisioterapia eu saí do risco de cirurgia. Eu ia ter que fazer aquela astroscopia. Caramba! Processo de recuperação, eu ia me deixar de molho aqui na televisão pelo menos por 45 dias. Consegui ficar livre da cirurgia com a fisioterapia. Parou de doer o ombro, começou a doer o músculo. Era o quê? Fraqueza muscular? Exatamente. Correto. Olha, eu vou produzir uma matéria com a doutora Giane Barros pra vocês, romeiros, tá certo? Que vão pegar aí a BR-365 e ir pra Romaria. Uma série de dicas que nós vamos passar pra vocês, pra vocês evitarem problemas, problemas, correto? Com o seu corpo aí durante essa caminhada, tá bom? Doutora Giane Barros, obrigado demais pela tua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. A televisão é rápido, né? Rádio são minutos, TV são segundos. Estou sempre à disposição. Eu quero aproveitar aqui, eu quero mandar um abraço pra doutora Melissa Busso, que é companheira de trabalho da doutora Giane. Quero mandar um abraço também pra Cristina, que é recepcionista, é onde eu faço a minha fisioterapia. Meu abraço carinhoso também é pra doutora Simone. Como é que é o nome da estagiária, Ana? É, Carolina. Carolina, Carolina, olha. É, eu sou o terapeuta. Beijo no coração de vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigada. Obrigado pela companhia, foi muito esclarecedor. Foi. Vou te trazer aqui mais vezes, viu? Obrigada.